de urina. Bom, que tal aproveitar hoje, dia mundial do rim, pra saber o que você precisa fazer pra manter esse órgão sempre funcionando bem. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o repórter Roger Santana, ele está ao vivo no Hospital das Clínicas em Vitória, tem boas dicas aí pra gente. Ô Roger, me diga uma coisa, o que a gente precisa fazer pra saber se o rim está funcionando bem? E o que que acontece se a gente não cuidar, hein, Roger? Felipe, já já eu te respondo isso, mas antes eu quero mostrar aqui, olha só quantas pessoas têm aqui na fila esperando pra fazer exames de graça, todo mundo preocupado aí com a saúde do rim. De manhã já passaram aqui quase 500 pessoas e tá chegando mais gente aqui, todo mundo aguardando pra fazer exames gratuitamente, que eu faço aí, claro, com a saúde do rim. Agora eu vou chamar pra cá o doutor Gustavo de Souza, o doutor Gustavo Souza, ele que é médico com nefrologia, você vai dizer o seguinte pra gente, quais são os exames que estão sendo feitos aqui hoje? Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Hoje nós vamos fazer a avaliação nutricional dos pacientes, né, peso, altura, vamos medir a cintura, o quadril, ter a relação, além de exame de glicose, exame de urina e controle da pressão, além de um atendimento, avaliação médica. Isso dá pra identificar se a pessoa tem ou não problema renal? Olha, é uma triagem, isso aqui é uma campanha, o intuito é alertar a população, os pacientes e principalmente a população de risco, que são os hipertensos, os pacientes diabéticos, os pacientes que têm história na família de doença renal, pra fazer uma avaliação. Essa triagem, ela inicialmente, ela pode pegar esse grupo de pacientes de risco e encaminhar para o especialista, seja ela o médico de rinho, o nefrologista, ou o clínico ou o médico cardiologista que pode também fazer essa avaliação. A pessoa que já sai com uma consulta é pré-agendada? Isso. A avaliação médica é exatamente pra isso. A gente vai fazer uma avaliação inicial de acordo com esses parâmetros que foram avaliados e então solicitamos de acordo com a avaliação médica e encaminhado pro serviço de atendimento médico pra uma consulta especialista. Vale a pena então vir aqui. Deixa eu perguntar aqui, pra quem tá em casa, vendo a gente, o que a pessoa tem que fazer pra evitar uma doença renal? Não tem esse problema. Certo. Não existe a pílula mágica, né? A gente deve sempre promover saúde. Então, pacientes que são do grupo de risco, hipertensos, diabéticos, pacientes obesos, devem se tratar. Controlar a pressão, a dieta com pouco sal, pouco carboidrato, pouco açúcar. Beber água também é fundamental. Beber água é fundamental, sempre. O rim precisa de água pra funcionar. É verdade que a pressão arterial, a pressão alta, está diretamente ligada ao rim? É verdade. O coração que leva forma, mas o rim que trabalha, né? O rim é o principal regulador da pressão. O coração também participa, mas o rim é no mínimo tão importante quanto o coração na controle da pressão. Tem pergunta agora do estúdio, Felipe Lemos. Diz aí. Ei, Roger. Olha só, o telespectador participando aqui através da internet, a Luciene Ribeiro, ela que é de Araçada, ela diz o seguinte, que a mãe dela teve muitas dores, muita dor nos rins, mas não teve infecção. Ela quer saber do que isso acontece. Aproveitar a minha presença do doutor pra explicar isso pra ela. Por que isso acontece, doutor? Ela teve dor e não teve infecção? Não teve infecção. Certo. O rim, geralmente, isso que é importante alertar aqui. Em geral, essas doenças de hipertensão, diabetes, elas são doenças silenciosas. Elas não doem o rim. Então, é o grande alerta. A gente tem que fazer uma busca ativa, em busca desses pacientes do grupo de risco. O que aconteceu com ela, provavelmente, deve ter sido, excluindo a infecção, em cálculo, numa pedra, no rim, né? Então, o rim pode ficar obstruído e essa pedra que deveria passar num tubinho sai apertando o rim, então tem um pouco de dor. Mas o principal sintoma da doença renal não é a dor. Às vezes, é um inchaço, um descontrole da pressão e, por vezes, assintomática. Então, o intuito da campanha é justamente triar esses pacientes que não sentem dor, né? Que nunca iriam procurar um médico para atender a parte renal. E, nesse momento, a gente faz essa avaliação, principalmente nesses grupos de risco. Agora, no estúdio, novamente, Felipe Lemos. Tá bom, Pedro. Rod, me diga uma coisa. Tá muito calor aí fora, tô vendo o pessoal se abandando ali atrás. Tá muito quente aí? Tá muito calor, sim. Realmente, o calor anda muito forte ultimamente aqui na Grande Vitória e hoje não foi diferente. Pois é, é justamente nessa água, nessa hora, que a gente acaba recorrendo aí para a água. E a pergunta da Angélica, lá de Aracruz, ela quer saber se tomar a água, isso pode ajudar a manutenção da saúde do vinho, tomar muita água. Liberar água é fundamental, o senhor já falou aqui. É fundamental, fundamental, independente de ter grupo de risco ou não. Para a promoção de saúde, não só para o rim, né? É importante, sim. O atendimento aqui vai até as quatro horas? O atendimento, só frisando bem. O atendimento superou as expectativas. Inicialmente foram disponibilizadas 500 senhas, que já se esgotaram, e nós disponibilizamos mais 200. Então, acabando essa senha, provavelmente a gente vai até depois das quatro horas, mas de acordo com a senha. Quem quiser, então, vir para cá, venha logo, aproveite. Obrigado pela sua participação aqui no STV. Felipe Lemos, está com você aí no estúdio, hein? Obrigado, Roger. Obrigado a você e também ao Dr. Gustavo, pela participação. E você vai ver ainda hoje no STV Primeira Edição.